Você fez PIX em 2023? Você sabe qual o impacto que esse PIX vai impactar a sua declaração de imposto de renda? Tem muita gente que não tem ideia. Então é PIX pra cá, PIX pra lá, sem nenhuma orientação, sem nenhum conhecimento e você acaba correndo muito risco em relação a isso. Por quê? Porque a Receita Federal vem cruzando todas as informações bancárias e todas as movimentações que você faz de pessoa física pra física, de jurídica pra jurídica e você realmente precisa aprender. Muitas pessoas que nos procuram acabam trazendo o problema depois que ele acontece e a gente vai, lógico, resolver. Mas o que me deixa triste é que muitas pessoas acabam perdendo esse patrimônio, perdendo dinheiro sem ter informação. Por isso que esse vídeo é utilidade pública e você precisa pegar esse link depois e compartilhar em todos os grupos de WhatsApp pra ajudar as pessoas a entenderem realmente o risco que elas estão correndo e também não se precipitar em fazer nada urgente pagando o imposto em coisas que realmente não deveria pagar. Porque tem aquele PIX que você faz também, que você recebe e não necessariamente precisa gerar o imposto sobre aquilo. Mas você vai entender nesse vídeo que tem PIX que realmente você deveria estar pagando imposto sobre ele, deveria estar pagando um faturamento e até analisar pra ver se vale a pena ou não você ter uma empresa ou você organizar uma empresa. Eu tenho atendido muitas pessoas todos os dias aqui que nos procuram pra fazer consultoria, tirando dúvidas e orientando pessoas que estão residentes fiscal no Brasil e moram no exterior. E nós vamos aprendendo com muitas situações. Então a bagagem que a gente acaba ganhando, a experiência que a gente acaba ganhando, ajuda muitas pessoas no ponto de vista de saber realmente o que precisa ser feito. Então muita gente acaba perdendo muito dinheiro porque não entende o que precisa ser feito, não entende a legislação, não entende os riscos que correm também aquilo que pode beneficiar. Porque não é só risco, você tem muitos benefícios que a lei também acaba te ajudando. Porém, tem muita gente que não tem conhecimento da lei e acaba perdendo também muito dinheiro. Agora, vamos entender primeiramente o seguinte. Quando você tem um recebimento, ou seja, um dinheiro na sua conta, não quer dizer que isso é recebimento. Inclusive, como eu atendo também muitas pessoas que trabalham às vezes na informalidade e precisam se regularizar, ontem mesmo eu atendi uma pessoa que já vem faturando. Ela tem um microempreendedor individual, ela vem faturando um dinheiro bem interessante, tá? Nós estamos falando de quase meio milhão. Tinha o MEI, né? E não estava usando. E estava passando muitas movimentações financeiras. Deixa eu te contar isso, porque eu acho que isso é muito importante também. Quando você recebe um dinheiro na sua conta de pessoa jurídica, o governo já presume que aquilo ali é um faturamento, tá certo? Ele já presume, quando você usa uma maquininha de crédito, por exemplo, e cai na sua pessoa jurídica, ele já presume que aquilo ali é um faturamento. Quando você recebe PIX na pessoa jurídica, ele já presume que aquilo ali é um faturamento. Então, ele vai fazer alguns cruzamentos já confirmando que aquele PIX, por exemplo, que você recebeu na jurídica, deve pagar imposto. Você vendeu um produto ou você vendeu algum tipo de serviço. Então, é importante você entender, quando cai na pessoa jurídica, você fica mais suscetível a ter problemas com a Receita Federal se você não pagar o imposto. Isso não quer dizer que você receber na pessoa física, você não tem risco. Mas o que você tem na pessoa jurídica é uma certeza de que a maioria do dinheiro que entra na sua conta, provavelmente, é uma transação financeira que está ligada a um faturamento, ou seja, venda de produto ou venda de serviço. Então, a Receita Federal identifica isso muito mais fácil. Quando as pessoas, e essa pessoa tem lá o MEI, e ela não fazia nada pelo MEI, ela fazia pela pessoa física, ela tem dois riscos. Então, ela tem um risco de estar faturando acima do limite do MEI e não estar pagando o imposto, e ela tem o risco de não estar pagando o próprio imposto da pessoa física, tendo em vista que existe uma mistura pessoa física e jurídica e recebimento, que são coisas totalmente distintas. Então, a pessoa pode ser cobrada pela física e ela pode também ser cobrada pela jurídica. Então, tem que ter muito cuidado nesse processo que você faz. Por quê? Porque, às vezes, você vai ser duplamente penalizado, tá certo? Agora, falando do PIX na pessoa física, o PIX que você recebe do teu pai, da tua mãe, o PIX que você recebe na venda de um serviço ou de qualquer forma. A Receita Federal, ela pode cruzar essa informação e ela pode te penalizar de imediato, sabendo que você fez uma movimentação acima do declarado? Depende. Por que, Altair, depende? Eu falo muito isso no nosso treinamento Imposto de Renda na Prática. Inclusive, se você quiser aprofundar mais nesse tema, ou se você quiser saber todos os cruzamentos que a Receita Federal faz, ou até adquirir um passo a passo por quem realmente faz isso no dia a dia, o melhor custo-benefício é o precinho, é muito pequeno, a gente está com um precinho promocional. Então, o primeiro link na descrição, só você acessar depois desse vídeo, vai lá, já garante a sua vaga nesse preço promocional, porque tem lá muitas informações, inclusive todas as suas dúvidas são respondidas por lá. Combinado? Olha só. Então, quando eu pego dinheiro na conta, não quer dizer que aquilo ali deveria pagar imposto. Eu vou te dar um exemplo. Primeiro, a gente precisa entender o seguinte. Doação. Doação, você não tem imposto de renda sobre doação. Você tem o ITCMD, que é um imposto estadual. Por exemplo, no estado de São Paulo, 4%, você pagaria sobre uma doação. Então, quando você olha, por exemplo, primeiro, lógico, tem uma pessoa que doou, você recebeu. Esse valor, até 2.500 UFESP em São Paulo, você é isento de ITCMD, que dava aí, ao último mês que eu vim, todos os 60 e poucos mil reais. Então, esse valor, ele seria, mesmo que você recebesse na sua conta 60 mil reais, ele seria isento. Por quê? Você poderia ter que declarar esse valor, né? Porque acima de 40 mil isento, você é obrigado a declarar, mas você não pagaria nenhum tipo de imposto. Então, se tem uma pessoa que te doou, você não pagaria imposto de renda sobre isso. Ah, sua mãe te emprestou, passou um dinheiro para você pagar um cartão de crédito, né? Para ela. Isso aí não tem imposto, tá certo? Então, você tem várias situações que você vai transacionar dentro da sua conta bancária que não vai te obrigar a fazer declaração sobre aquilo. Então, quando a pessoa entende o processo, quando a pessoa sabe realmente tudo que envolve o que é realmente faturamento e o que não é faturamento, ela não fica com medo da receita. E, principalmente, ela não faz coisas que vai colocar ela em risco, porque se você fizer coisas que vai te colocar em risco, uma hora a receita vai bater realmente na sua porta. Então, receber o Pix, Altair, eu passei 50 mil reais. A pessoa chega e fala para mim assim, Altair, eu passei na minha conta, esse ano, 200 mil reais. E aí, estou pego? Não. A gente vai precisar conversar, porque eu só consigo te dizer se 200 mil reais que você passou na sua conta e você não declarou vai te dar problema, ou como vai te dar problema, entendendo o que foi esses 200 mil reais. Porque, com base em uma orientação, você pode organizar a sua vida financeira pagando o menor imposto possível. Por quê? Porque são várias, realmente, situações. Então, não é as pessoas ficarem apavoradas, Altair, passou 50 mil na minha conta, será que a receita vai bater na minha porta? Ela pode bater, como pode não bater. Porque se ela não tiver uma contrapartida, uma clareza muito grande do que é aquilo, ela vai esperar você se manifestar. Ou vai esperar alguém que te pagou manifestar. Que também tem essa outra parte, a contrapartida. A outra parte, manifestar e te cobrar, e fazer a receita te cobrar. Por quê? Porque ela declarou que te pagou. E aí, você é obrigado a declarar quem recebeu. Porque tem ali uma contrapartida. Então, a gente precisa entender que o processo de passar PIX na conta, o processo de receber transferência na conta, não é o principal indicativo que você vai ter problema. É analisar toda a situação em torno, analisar seu aumento de patrimônio. Outra coisa importante para a gente finalizar esse vídeo, você receber um dinheiro na sua conta, você não declarou. Sabe que acima de 300 mil reais de bens, você é obrigado a declarar. Então, se você está passando o dinheiro, não está declarando, mas seu patrimônio está aumentando, a receita também vai te pegar. Porque como é que você tem hoje 500 mil na conta, que é obrigado a declarar, e você não tem nenhum rendimento? Como que você explica isso? A gente já sabe que na primeira declaração, tem uma forma que a gente coloca aqui que explica isso para a receita. Está certo? Só que, se você tem o bem, e está lá no banco, e você não declara, uma hora ou outra, a receita vai bater na sua porta. Por quê? Porque o banco informa que você tem o bem. Se você tem um imóvel, o cartório de imóveis vai avisar para a Receita Federal que você tem esse bem. Então, tem que tomar muito cuidado, tá? Mas eu espero que tenha ajudado com essas informações. Compartilhe esse conteúdo para mais pessoas. Coloca no grupo do WhatsApp, coloca nos grupos, compartilha depois, porque é muito importante a gente entender isso. A gente saber que nem sempre eu tenho que pagar imposto. Nem sempre eu serei pego pela Receita Federal, mas eu preciso me organizar. Combinado? E olha, sempre avalie, e você pode chamar a gente aqui para avaliar se você deve abrir uma empresa ou não. Porque, com certeza, abrindo uma empresa, você vai pagar muito menos impostos. Combinado? Um grande abraço e até nosso próximo conteúdo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.